E o sorteio mensal do mês de junho é de uma aula. Piedra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Vocês querem que eu faça de novo? Meu professor, é nóis, Fernando. Quer que eu faça de novo? Quer que eu faça de novo então? Ah, eu tô maluco. O que é que eu faço de novo então? O que é que eu faço de novo? O que é isso? Eu sou muito buffado. Eu sou, eu sou, eu sou muito, eu sou muito. Vamos, 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 vamos. Paga mais uma, vai. Paga mais uma, paga mais uma. Vai, porra. Vai, porra. Paga, paga. Vamos, clã. O site tá bugado. Vai, 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 vai. Vai, caralho. Vamos, 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 vamos. 350, vamos. Essa é a causa, o Fernandão desvendou. É 10 doll e vai. É 10 doll e vai. Vamos rápido, vamos rápido. É 10 doll e vai. É 10 doll e vai. É 10 doll e vai. E vai embora. Mil milhão de anos depois. Já é pra pagar de novo. Ah, tá lá. Saiu caro. Essa flip saiu caro. Essa flip saiu caro. Mas aqui saiu barato demais. Saiu barato demais. A flip saiu caro. Foi mais de 30 cliques, não foi? Foi bem mais de 30. Só aqui, ó. É 21, 24 cliques. Teve mais pra baixo. É, a flip saiu caro. Mas eu acho que saiu no elas por elas, né? A flip saiu no elas por elas. Agora as outras, esqueça tudo. Vamos lá, clã. Vamos ver aqui. Como é que veio essa flip pra gente pegar e fazer sorteio dela, né? Veio bem desgastada. Se vier com bastante azul, nós já pego copiar link. Ela vier bonita, né? Porque ela não precisa nem ser com bastante azul. Blue jam. Pra vocês, fazer sorteio relâmpago. Blue jam. Tipo, ela tá dourada, né? Mas acho que tá... Não tá feia. Não tá feia. Não, mas dá pra pegar melhor. Não, vamos aceitar. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Ué, o vendedor cancelou, velho. Ah, o vendedor cancelou, velho. Aqui. Vendedor canalha recusando, velho. É foda. Não, a gente espera. A gente espera e pega depois. Tá de boa, tá de boa. Mano, hoje a gente já pegou, então. Essa faca aqui a gente já pegou ontem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco facas com 10 doll. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos na meta, velho. Fernandão. Isso porque o Fernandão ensinou a gente, né? Ih, já até sumiu o seu profit aqui, Fernandão. Porque ó, aqui ó. 10 doll, 10 doll, 10 doll, 10 doll. Fernandão pegou uma luva absurda com 10 doll também. Vamos lá. Vamos lá. A gente aqui é agora uma estileto case raro, né? 10 doll. Vamos. Um. Vamos contar? Dois. Três. Quatro. Cinco. Sete. Vinte e oito. Tô. Vinte e oito. Ainda deu lucro. Ainda deu lucro. Ok. 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 Ainda deu lucro. Legal. 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 Vamos lá. Já vamos. É hoje que eu acabo com as skins do CS Garnet. E essa Glock aqui não? Vocês querem sorteio de uma Glock? Vocês não querem, né, velho? Vocês preferem faca e luva do que Glock, né? Acho que Glock a galera não tá afim não. Overprint vocês querem pra caralho. 10 doll. Pá. Um. Dois. Treze. Quatorze. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. A luva saiu caro. A luva saiu caro, velho. Mas vamos continuar. Vamos continuar até pegar. E, tipo, a gente tá num lucro absurdo ainda, de qualquer maneira. Cadê a conta bufada, clã? Pelo amor de Deus. Digita aí e volta a conta bufada, porque... Só tô perdendo agora. Cadê? Cadê ela? A conta bufada. A gente faz esse meme... Boa, apagou. A gente faz esse meme de conta bufada, clã, porque a galera fala... Não, Saulo. Sua conta tem vantagem sobre a dos inscritos. E eu entro na conta de inscritos e profito na conta de inscritos. Aí virou esse memezinho aí de conta bufada, porque a galera fica falando. Mas saiu muito cara essa luva, porém o profit que a gente fez no geral compensou e muito. A gente pegou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete facas e uma... Seis facas e uma luva, velho. Tipo, ela compensou. Ela compensou. Lembrando que essa estratégia de você pegar aí com, tipo, 2% em umas skins caras é uma estratégia extremamente arriscada. Porque, tipo, perdeu, perdeu, velho. E não é, tipo, um tiro. Você vai dar vários tiros e não é que você vai dar 10 tiros e você vai ter 20%. É 2%, 2%. Vamos tentar essa daqui. 1, 18, 19. Tá lá. Legal. Essa daqui a gente deu um lucro ainda. Foi 21 tiros. Ok. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mano, no geral a gente tá perfeito. Perfeito. Então a gente vai pegar aqui as skins. Mano, eu acho que eu vou começar pegando essa hand wraps aqui. Ai, ela não veio. Qual que vocês querem no lugar dela, Clé? É pra sortear pra vocês mesmo. Vamos ver se essa Ursos não vem diferenciada. Vamos ver a estileta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então pra gente pegar 10 facas barra luvas, a gente tem que pegar mais duas. Porque essa Classic aqui não foi hoje não, foi ontem. A gente pegou ela com um no papapuntei. Hoje a gente teria que pegar mais duas, no caso. Na estratégia dos 10 doll, velho, do Fernandão aí, é estratégia arriscada. Mas tá dando certo. É uma estratégia arriscada. Tudo vira pix. Meu banco adora ela, Solão. Ih, veio veterana. Acho que o vendedor vai cancelar mais uma, tá? A não ser que ela venha muito linda e o vencedor não cancela, não. Nossa, olha o float 0,94. Mano, vamos dar uma olhadinha no CS2? Vocês acham que compensa? Ó, a clan, ela tem seu charme. Tá vendo? Ela tá bem dourada no CS2, ó. Ela não tá escura, tá vendo? Tipo, ela tá com o float 0,94. O que que tem nela? Uns detalhes meio que de sujeira, sei lá. Mas não dou, tipo, ela tem seu charme, cara. Eu acho que ela dá pra aceitar sim, mano. E pelo que eu percebi, quanto mais veterana, mais dourado fica. Aceitei, mano. Aceitei. Vamos dar uma olhadinha nela dentro do jogo. Ah, guys. Ela tá legal sim, velho. Tropa da Estileto. Ó, caramba. Essa é a verdadeira Gold Jane. Essa é a verdadeira, clã. Olha que legal. E dá pra ver, ó, a diferença quando é cinza, ó. Cinza aqui, ó. Cinza. E dourado. Tipo, ela tá dourada. Tipo, aqui, ó. Aqui tá cinza, ó. Aqui, essa parte aqui dela. No backside. No backside. Tá cinza. Agora, no playside, ela tá dourada, mano. Ela tá dourada, mano. Caramba, gostei bastante dela. E vamos ver quanto que ela vale? R$ 1.900,00. Fortíssima, hein, clã? E essa luvinha também. Agrega, né, mano? Vamos solicitar agora a Ursus? Ou a Flip? A Flip. Vamos solicitar. Ih, a Flip não tá disponível. Aí. Aí, pô. Vou deixar a luvinha aqui. Vamos na Ursus, então. Sgol.net, clã, cupom sorte. Com sorte, 40% de bônus no seu depósito, tá? E você ainda participa do sorteio mensal. Sorteio selâmpagos todos os dias. Quem depositar, participa aí, velho. Sorteio mensal, né? Que nada mais, nada menos dessa. Alps. Ai, que Alp forte, né? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Bonita. Bonita. Vou pegar, vou aceitar essa também. Ó, já pegamos hoje duas skins aqui pra fazer sorteio relâmpago pra vocês. Essa estileto. Lindíssima. E também há ursos. Inclusive, a gente tá com duas ursos pra sortear pra vocês, né? Legal, 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 legal. Ó, clã. Então, csgol.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Forramo hoje, hein? Hoje não é forramo. Acabei de pegar duas skinzinhas aqui. Depois eu vou solicitando aqui as outras durante a live. Naquele jeitão. A gente vai... Todas as skins são muito bem selecionadas pra só sortearmos skins bonitas. Como, por exemplo, olha só a faca que a gente tá sorteando na live de hoje. Uma Gucci Gamadoppler. Olha que beleza de faca. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Ó o preço dela. R$1.700, velho. R$1.700. Todos os dias... Olha a faca que eu sorteei ontem. Ursos Blue Jane. E eu já mandei pro menino. Tá aqui, ó. Já tá no inventário dele. Aí você vai falar... Ai, Saulinho. Não é Blue Jane nada. Não é Blue Jane. Você mandou pra ele outra faca. Mandou pra ele uma faca nada a ver e fala que é Blue Jane. Então vamos. Vamos inspecionar no jogo. Eu não vou nem cortar. Vou deixar full, ó. Inspecionar no jogo. Vamos lá. Ué. Ué. Então toma. Então toma. Olha lá, velho. CSGO.net. Cupom Sorte. Deposita. Ganha 40% de bônus e ainda participa dos sorteios do saulão. Tanto do sorteio diário quanto do sorteio mensal. Tamo junto, meus lindos. Tanto do sorteio mensal. 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 Legenda Adriana Zanotto